Olá, minhas riquezas! Bem-vindos a mais um vídeo de decoração aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês um modelo super moderno, com um monte de técnica nova. Então, não percam nada, não acelerem o vídeo, assistam até o final que vocês não vão se arrepender, tá bom? Quem não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações para não perder nada. Quem puder também, acompanha, segue a gente lá no arroba riquezas da Bia, no Instagram, tem sempre muita novidade para vocês lá. Vamos lá, eu trouxe para vocês um bolo de 30x10 de altura, massa branca recheio de prestígio. Gente, esse bolo ficou incrível, eu fiquei assim muito, muito satisfeita com o resultado dele. Comecei fazendo a pré-camada, né? Agora eu vou aplicando um chantininho cinza, tá? É cinza mesmo, é só para fazer o fundo, porque eu vou trabalhar com preto, mas eu não tenho a necessidade de encher meu bolo de corante, manchar a boca do cliente, correr risco de amargar se eu posso pintar o bolo, ok? Então eu vou só fazer esse fundo para facilitar a minha pintura e também se em um caminho, o cliente esbarrar, acontecer alguma coisa, tem um fundo, não seja branco, né? Disfarça um pouco. Vamos lá. Coloquei aí na parte de cima. Ficou um pouco chantilly, vocês viram, né? Não tinha necessidade de eu tingir mais chantilly dessa cor, que eu não ia usar, né? Para outro bolo. Então eu retirei o excesso da lateral e vou aplicar, vou usar essa parte para completar aí minha parte de cima, que ficou faltando um pouquinho. Tudo tem jeito, tá, gente? É só fazer com calma, com paciência, pensar que tudo vai dar certo aí na decoração de vocês, ok? Apliquem todas as técnicas que vocês sabem, deixem o nervosismo de lado e não deixem de acreditar que vocês são capazes também de conseguir fazer a decoração que vocês quiserem, ok? Agora eu fiz com a nossa espatula alisadora, essa lateral. Tem uma manchinha ali, tá vendo? Uma pontinha de corante, mas não tem problema porque eu vou pintar o bolo, tá? Isso aí é alguma coisa do corante que ficou manchado, mas como eu vou pintar, não tem importância nenhuma aquela parte ali. Eu tô retirando agora o excesso das quinas, ok? Sempre de fora para dentro. Não me preocupo agora em deixar tudo muito certinho porque eu só tô retirando o excesso. Já dou aquela alisada na parte de cima, que isso pra mim vai ser muito importante pra esse bolo. E vocês vão ver quanta técnica ainda vou usar nesse bolo aí. Agora sim eu vou fazer o alisamento que vai ficar. Sempre com a espátula encostadinha, só quem gira é a bailarina. O que eu tô fazendo agora, gente? Na minha bombinha eu tenho leite em pó. Eu uso o leite ninho, tá? Vocês podem usar o leite da sua preferência. Por que eu tô usando o leite em pó? Eu quero dar um efeito aveludado na decoração desse bolo. E vocês vão ver como faz diferença. Poderia ter pintado somente de preto, mas eu quis fazer esse efeito aveludado e ficou muito bonito. Vocês podem usar com outras cores também. Aí eu só estou usando o leite em pó, tá? Puro. Tem gente que já mistura o leite em pó com o corante. E com o pó pra decoração. Eu já tive essa experiência e entope muito mais a bombinha do que só o leite em pó, tá? E fica difícil de trabalhar. Por isso eu fiz dessa forma. Na parte de cima, somente na parte de cima, eu preciso que o meu bolo seja dourado. Então eu vou pintar só a parte de cima. Nesse caso, a quina imperfeita vai te ajudar a limitar um pouco esse dourado, tá? Se sair pra lateral agora, não tem problema. Porque eu ainda vou pintar a lateral de preto. Então eu preferi fazer o dourado primeiro e depois pintar o preto, tá? Porque é muito mais fácil eu tirar o dourado da lateral do que de repente manchar de preto, tá bom? Olha como tá ficando lindo já. É o primeiro modelo que a gente faz com cores assim, pintadas diferentes, só o topo e a lateral de outra cor. Olha o preto, como fica super diferente em cima do leitininho. Dá um efeito aveludado e fica muito, muito bonito, gente. Pelo vídeo, a gente não consegue passar a imagem exata que a gente tem, né? Mas pessoalmente assim fica maravilhoso, tá? Pelo vídeo às vezes distorce um pouco a cor, enfim. Mas olha aí, eu acho que vocês conseguem ver. E aí, o que que eu fiz? Eu vim agora com o meu pincel, eu fiz um... Uma misturinha, né? De álcool de cereais e pó dourado. E aí fica uma pastinha mesmo. Não pode deixar muito líquido, senão ele vai escorrer no bolo. E fiz essa borra de... Não pode deixar muito líquido, senão ele vai escorrer no bolo.